Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 15 de agosto. Os impactos no aprendizado com o uso do celular pelos alunos em sala de aula. A disciplina e a força de vontade que movem os amantes do esporte nos dias frios do inverno. Escritor Sérgio Faraco é escolhido patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. E direto da Serra Gaúcha, as homenagens e premiações que marcam o Festival de Cinema de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado está entrando na reta final. A 52ª edição do evento vai até sábado e ainda tem muitas homenagens e prêmios pela frente. Quem traz mais informações direto da Serra Gaúcha é a repórter Patrícia Salvadori. Boa noite, Pathy! Atenção! Boa noite, Dalva! Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. Sim, já passou quase uma semana de festival e ele já apresentou quase todos os filmes. Agora já entra naquela fase que é um pouco mais festiva, digamos assim. No sábado tem a entrega dos Kiritos para os grandes vencedores. Mas antes tem um prêmio especial que é só para os gaúchos, só para os filmes feitos aqui. E para homenagear os gaúchos também, que são os prêmios E-Cine. E eles vão ocorrer todos amanhã. E eu estou aqui com a diretora do Instituto Estadual de Cinema, a Sofia Feira, justamente para saber um pouquinho mais de toda essa função. Sofia, boa noite! Como é que foi organizada, então, essa premiação? Que é que vai ter amanhã específica para o cinema gaúcho? Maravilha! Muito boa noite a todos! É com muita alegria que esse ano a gente celebra mais uma vez um convênio com a Gramado Tour, então, a Secretaria de Estado da Cultura. Por meio do E-Cine e esse convênio, a gente faz essa parceria para realizar essa premiação e toda a mostra. Então, a gente teve ao longo da semana todos os longas metragens gaúchos que estavam em competição. E aí, agora, nessa sexta-feira, a gente realmente celebra essa premiação. É muito importante esse momento para nós, na medida em que a gente pode estar oferecendo, dentro desse cenário aqui que é Gramado, que recebe cineastas, realizadores, produtores, não só do Brasil inteiro, como internacionais, de renome, que a gente tem essas janelas da nossa produção cinematográfica sendo valorizada e celebrada. Então, acho que essa é a importância da mostra de longas metragens gaúchos e da gente celebrar premiando naquelas categorias que são as clássicas das premiações. Então, tem trilha, tem som, quando a gente vai falar de melhor ator, melhor atriz, foto, arte, todas essas categorias que a gente entende que são as clássicas importantes de serem premiadas, além das homenagens especiais. Tá bem, como é que tu vê o impacto do apoio do IECINE aí para a construção do cinema, para a construção da crítica de cinema, para a construção de tudo que envolve a indústria, tudo que envolve o cinema gaúcho? Perfeito. Olha, eu acho que esse momento é importante justamente por isso, para a gente jogar essa luz. Então, a gente está falando de prêmios em dinheiro, além do ato simbólico de receber o Kikito e de estar exibindo aqui. E esse momento que é muito afetuoso também, porque essas homenagens do prêmio IECINE, por exemplo, esse ano a gente vai estar distribuindo quatro homenagens. O prêmio Leonardo Machado, que foi um grande apresentador, ator que também protagonizou muitos filmes e teve uma presença muito relevante, nos deixou muito cedo, então fica essa homenagem afetiva. E três prêmios que são legado, inovação e destaque, que é uma forma que o IECINE entende que é importante da gente olhar para quem está realmente realizando de uma maneira relevante suas ações. Então, o legado é para quem, sabe, o José Maia que vai receber esse ano, ele já tem mais cinco décadas de atuação, com animação, sabe, um trabalho muito realmente relevante, incrível. A gente vai ter a Letéia Selon, que recebendo inovação, então é uma produtora também já muito renomada, formou muitos dos cineastas que estão aqui, competição inclusive, apontando para o futuro com o Instituto de Formação de Novos Realizadores. E, além disso, o Alexandre Matos, de Pelotas, então a gente também traz a cinematografia do sul do Rio Grande do Sul, a gente desloca da capital para colocar Pelotas em cena aqui em Gramado, com o protagonismo do Alexandre Matos, realizador também lá da cidade de Pelotas. Então, a importância para nós é justamente essa, essa valorização que esses profissionais sabem que eles estão sendo vistos e que possam ser reconhecidos e celebrados aqui entre pares. Bom, tem muita coisa que acontece aqui em Gramado, né? Não sei se tu já estava, já tinha chegado aqui no Tapete Vermelho, quando cruzou aí o pessoal do Barbinho Sopado de Sangue, com o cachorrinho, o primeiro cachorrinho, né, no Tapete Vermelho, que a gente até tem imagens, foi um momento tão bonito. Tu participou de outras atividades também aqui, paralelas, do IECINE, ou independente, ou conseguiu curtir um pouquinho do Festival de Outras Naturezas? Claro, eu vou falar um pouquinho sobre o Gramado Film Market, que é um evento que aconteceu paralelo aqui a todas essas mostras de cinema, as nacionais e as nossas, aqui no Museu do Festival de Cinema de Gramado, é aqui mesmo dentro do Palácio dos Festivais. E a gente teve uma série de realizações ali, que o IECINE realiza, né, em parceria com a Gramado Tour, claro, que é a nossa anfitriã, e a gente também traz a parceria da ANCINE, então tem esse olhar federal junto, nesse que é um momento que chama Conexões Gramado Film Market, é um momento em que a gente gosta de incentivar capacitações, instrumentalização dos nossos realizadores, tem rodadas de negócios, então a gente tem players de vários países esse ano, por exemplo, além de outras áreas do Rio Grande do Sul, para conhecer os nossos projetos, para ter essa parte negocial, para que também novos filmes sejam semeados aqui nesse contexto todo de celebração, então essa fase negocial, ela também é muito importante, o IECINE faz parte dessa realização, e valoriza isso, então capacitações, hoje de tarde o Jorge Furtado fez uma fala muito incrível, no início da semana tivemos o roteirista Marton Olímpio, também renomado nacionalmente, então é uma parte mais instrumental e negocial, mas que é chave para um ambiente tão rico como esse, como Gramado. Muito obrigada Sofia, a gente vai estar amanhã acompanhando aí a premiação IECINE, tá bem? Então assim, eu vou agora, antes de vocês enxergarem o que aconteceu, esse prêmio Cidade de Gramado aí do Vera Fischer, eu quero fazer uma coisa que todo mundo faz, tá? Eu vou, digamos assim, eu vou usar o espaço da TV Educativa e vou usar o termo correto, para dar sorte, estão dizendo por aí, a gente precisa tocar os glúteos do Kikito, eu vou fazer isso e vou me despedir, pronto, sou uma moça de sorte agora, então tá, assistam aí. Vera Fischer chegou deslumbrante ao disputar do tapete vermelho no sexto dia do festival, posou para os jornalistas e recebeu o carinho de um grande público que se formou na Rua Coberta. A atriz também passou pelo ritual de deixar sua marca na calçada da fama. Ícone de beleza e talento no cenário artístico, ela recebeu das mãos da presidente da Gramado Tour, Rosa Helena Volk, o troféu Cidade de Gramado, ressaltou o orgulho de sua trajetória e quer muito ainda trabalhar. Fazemos parte, eu e algumas poucas pessoas, de um movimento cinematográfico chamado Corno de Chanchada, do que eu tenho muito orgulho, porque tantos movimentos no mundo entrou. Muito orgulho, porque é uma coisa fechada, assim, tantos movimentos cinematográficos no mundo, sérios, e este era muito sério, porque a alegria, o disputor, de uma porno de chanchada, queria o quê? Tirar um pouco do ranço do militarismo, dos anos 70. Vera começou a trajetória pública aos 18 anos, quando venceu o concurso de Miss Brasil em 1969. O título de beleza projetou no cenário nacional, abrindo portas para a carreira de atriz. Sua estreia nas telonas aconteceu em 1972, no filme Sinal Vermelho, As Fêmeas. Desde então, Vera nunca mais saiu dos holofotes. Marocou personalidade em novelas como Brilhante, Mandala e Laços de Família. Seus livros, como Vera, A Pequena Moise, revelam que ela soube se reinventar várias vezes. Eu não me considerava atriz. Eu era uma pessoa que estava aprendendo, e fazendo de tudo o que aparecia, porque eu tinha que pagar minhas contas. Mas depois da intimidade, que teve vários prêmios, eu falei, Vera, agora você é atriz. Agora você vai. E eu fui. E estou aqui. Afastada das novelas há cinco anos, Vera se dedica ao teatro e plataformas de streaming, mas planeja contar sua história no cinema. A atriz também vai ser uma das convidadas de O Leblon de Manuel Carlos, primeira série documental comandada por Júlia Almeida, filha do autor. Artistas que estão presentes nesse festival, eu espero que todos ganhem, estão ganhando, porque estão participando do festival. já é muita coisa. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. E Vera Fischer, homenageada em Gramado, e a Pathy Salvadori, trazendo todas as informações do festival. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar de educação. O celular é um vilão na sala de aula ou pode até ajudar na aquisição de conhecimento? O tema divide opiniões em um colégio na região sul da capital, optou pela flexibilidade quanto à utilização dos aparelhos pelos estudantes. Durante o intervalo, está liberado mandar mensagem. Vamos fazer a chamada. Carlos, Carol e Duda. Até o professor registra a presença dos alunos no celular. Mas na hora de começar o conteúdo da aula de matemática, todo mundo já sabe. Celulares nas mochilas, por favor. Celulares nas mochilas, por favor. Celulares nas mochilas, por favor. Professor Yuri ganhou até um adesivo feito pelos alunos com o pedido para colocar os celulares na mochila. Sempre, toda hora, tinha com o celular na mesa. E eu comecei, pessoal, vamos guardar o celular na mochila, por favor. Foi indo, foi indo. E aí acabou que eu sempre fiz os três pedidos. Celulares nas mochilas, por favor. E assim vai indo os três. E aí eu sempre falo antes, depois de tudo isso, eu começo, pessoal, e aí a gente faz tudo o que tem que fazer. Se a gente acaba sendo muito duro, a gente tem um efeito contrário, né? Que é eles quererem ficarem muito com o celular. Então, o que a gente faz? Vai indo de forma mais suave, fazendo esses convites, esses pedidos, e a gente acaba conseguindo. Claro, alguns a gente tem que chamar mais algumas vezes, né? O por favor tem que se estender, mas tem dado certo. Estratégias e combinações. É que o Colégio João XXIII, em Porto Alegre, adotou a nova regra a partir desse ano. Um processo construído com a comunidade escolar, principalmente depois de todos muito tempo conectados. Durante a pandemia, isso estava um pouco mais solto, no colégio, e aí a gente veio fazendo acordos. Também foi um desejo de muitas famílias da escola, né? Que solicitaram algumas regras um pouquinho, né? Mas inflexíveis no sentido de não ter tanta liberdade. Então, é necessário, sim, esses acordos, né? E esses combinados. A discussão é mundial. Um em cada quatro países tem algum tipo de proibição ou de regulação para o uso do celular dentro de sala de aula, segundo a Unesco. Aqui no Brasil, ainda não existe essa regulamentação. Assim, cada escola define. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil revelou que 60% das instituições de ensino fundamental e médio no país já tem regras para o uso do celular. O Theo conta que está adaptado a não poder usar durante a aula. Mas confessa. Eu tenho certeza que alguns colegas meus dão vontade, sim. Tipo, sei lá, quando vem aquela notificação, com certeza dá vontade até em mim. Mas agora não pode mais? Não pode mais. Eu acho que acrapalha bastante, né? Porque daí tu não foca no conteúdo e daí tu não faz as coisas que é para ser feito. Então, não aprende. Mas eu acho que o uso do celular para coisas, para trabalhos e pesquisas é muito importante e eu acho que deve ser utilizado. Pois sim, o celular desconcentra. Mas também há vários estudos comprovando benefícios da tecnologia para a educação quando há limites e equilíbrio. Por isso, os professores até incentivam o uso em algumas atividades. Nessa turma, as lâminas com células vegetais e animais podem ser fotografadas. A gente tirou bastante fotos ali do experimento e o senhor autorizou, então a gente usou. A pesquisa também ajuda muito, né? Porque às vezes o professor não está explicando, ele dá uma atividade, uma pergunta, a gente pesquisa e aprende através do celular. Outra permissão é para a Ana. No caso dela, o celular é instrumento terapêutico. Todos os colegas entendem que em alguns momentos ela sai da sala de aula para dar uma caminhada e ouvir música, por exemplo. Na sala de aula, teve combinado esse ano a regra de que não pode ficar mexendo no celular durante a aula. Aí, quando eu preciso mexer no celular, eu tenho combinado com a minha monitora e com os professores de eu sair um pouquinho da sala para mexer no celular. Tudo que a gente entende e aprende junto com essa adolescência e faz acordos com esses jovens, ficam bem mais fáceis deles cumprirem e se sentirem pertencentes também desses lugares. É entender que eu sou diferente do outro e que alguns caminhos que eu vou seguir, algumas regras, vão ter que ter essa flexibilidade para a gente conseguir acolher essas diferenças. Inclusive a tecnologia ajudando a educação. Com certeza, ao nosso favor, né? E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e a disciplina necessária para não abandonar a prática esportiva durante o inverno. Em Porto Alegre, uma noite de inverno com temperatura amena. Neste momento, faz 19 graus no alto do Morro Santa Tereza. O Redação TVA está de volta com a previsão do tempo. A sexta-feira vai ser de sol e temperaturas em elevação no Rio Grande do Sul. Confira no mapa. O dia deve começar com nevoeiro na maior parte do estado, principalmente na metade leste, no sul e na campanha. Depois o sol predomina. Ele aparece entre poucas nuvens na maioria das regiões. A nebulosidade deve ser maior apenas na Grande Porto Alegre, na campanha e na região central. E com o ar polar perdendo força, a tarde vai ser de temperaturas agradáveis. Na faixa oeste faz até um calorzinho. Mínima de 11 e máxima de 24 graus na capital. Variação entre 12 e 22 em Santana do Livramento. E os termômetros vão dos 16 aos 29 graus em Santa Rosa. O assunto agora é saúde e bem-estar. Será que frio, madrugada e atividade física combinam? Acreditem, para muita gente sim. Iniciar o dia após uma rotina de exercícios tem ganhado cada vez mais adeptos. Academias abrindo 5 ou 6 da manhã e grupos de uma modalidade de treino específica estão em alta. A repórter Lena Caetano, da TV Cachoeira, nossa parceira na região central, é quem nos conta um pouco mais sobre a motivação dos madrugadores do CrossFit por o ar. Vocês estão ouvindo? Os galos estão cantando. É amanhecer em Cachoeira do Sul. Faltam 10 minutos para 6 da manhã. A gente acordou hoje 5 horas. E possivelmente uma galerinha que está chegando aí também acordou 5 da manhã. Uma rotina que eles cumprem diariamente, faça chuva, faça sol, tenha tempo quente ou frio, como tem feito nos últimos dias aqui em Cachoeira do Sul. E a gente vai acompanhar essa galerinha para saber deles o que motiva eles a madrugarem, a saírem cedinho da cama para fazer o que eles gostam. No nosso caso hoje, trabalhar. E o galinho continua cantando. Pessoal, vamos mostrar para vocês inicialmente a rotina dos CrossFiteiros. Aqui na Marcelo Gama tem uma galera que madruga todos os dias e eles registram isso lá nos stories dele. Vocês podem conferir algumas fotos, alguns registros deles, está aparecendo imagens, para provar que realmente eles são de fé. E eles não se mexam, não, por tão pouquinho não. É chuva, é sol, é frio, é calor. Eles vêm aqui. E aos poucos o pessoal começa a chegar. Olha a disposição, ativação, energia. Bom dia, que horas tu acordou hoje? 5 e 20. Quantas vezes por semana tu vem na academia? Na academia, 4 a 5. Por que que tu vem para a academia de amanhecer? Quando poderia virar para o cantinho com esse frio todo e continuar dormindo? Não pode parar. Olha aí, mais uma. Bom dia. Bom dia. Como é teu nome? Gabriela. Gabriela. Que horas tu acordou hoje, Gabriela? 5 horas. Quantas vezes por semana tu vem aqui no CrossFit? 4, 3, 4 vezes. Sempre nesse horário? Uhum, sempre nesse horário. Por que nesse horário, Gabriela? É um horário que encaixa na rotina. É? É. Mas é cedinho, né? É cedinho. Mas tu acorda no pique, depois já tá no ânimo, já tá animada para passar o dia no pique. Olha, chegando mais uma vítima aí, vem cá, vem cá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Rafael. Rafael. Quantas vezes por semana no CrossFit? Todos os dias. Ah, menino, mas tu madruga todos os dias. Todos os dias. Qual é a tua motivação, Marcos? Quais são as tuas motivações? Ah, eu acho que é buscar saúde, buscar uma melhor qualidade de vida. Aqui a nossa turma da CESA é uma turma bem comprometida, uma turma que tem bastante disciplina nesse horário, uma turma que gosta de vir muito cedo para já começar o dia bem. Apesar que tenha dificuldade de sair da cama depois que sai, vem fazer atividade física, o dia já melhora, a condição, eu acho que o maior benefício é o bem-estar, sabe? De conseguir ter até uma rotina saudável todos os dias e poder saber o que a atividade física em si traz de condições melhores na melhora do sono, na melhora de vários fatores da parte da atividade física, né? Quando a aula começa, se percebe que independentemente dos motivos de cada um, a atividade física faz parte de uma rotina boa. Em cada rosto, muito foco. Ter que dormir cedo para acordar cedo e enfrentar as baixas temperaturas para se unir a um grupo que faz, pensa igual e também sente no corpo os benefícios e satisfação de fazer algo que gosta compensa toda a disciplina e superação. Seis horas, cinquenta e três minutos da manhã, onze graus lá fora, não esqueçam disso, viu? O pessoal continua aqui, ó, malhando, suando muito. Vem cá, me conta aqui, antes de eu ir lá puxar ferro, me conta uma coisa. A aula está quase no finzinho, aí o coração está como? Está agitado, está bem elétrico, mas com a sensação boa de ter feito uma boa aula. E ao final da aula, o pessoal desacelera aos poucos, faz grito de guerra. Um, cinco, três, quatro! Tem a tradicional foto do dia para as redes sociais e hoje é claro que a gente também figurou. Pessoal, a situação é essa. A galerinha aqui das seis já se prepara para sair e tem gente das sete chegando. Bom dia! Bom dia! O que é o nome? Rosa. Rosa, turma das sete, quantas vezes por semana? Três vezes por semana. Por que atividade física e por que esse horário? Ah, porque eu acostumei nesse horário, né, das sete, porque o meu corpo já está acostumado, faz três anos que eu faço crossfit e para a minha saúde está sendo muito bom. Boa aula para ti, viu? Tá bom, muito obrigada. Pessoal, o seguinte, agora a gente vai sair daqui do crossfit. Edson, vem comigo porque deixamos a galera e nós vamos acompanhar uma corredora de rua que também madruga todos os dias, está nos aguardando para a atividade física que ela ama tanto. Correr, correr, correr. O que motiva ela? A gente vai saber. Vem comigo. Atividade física em ambiente externo. Sim, mesmo durante o inverno, os adeptos de caminhadas e corridas de rua não se detêm por causa do clima. É o caso da Janine. Apaixonada por corrida de rua, há mais de dez anos ela criou rotinas e se orgulha da disciplina que mantém. Os tradicionais 21 quilômetros de uma meia-maratona, ela já domina e treina para chegar aos 25 quilômetros. E lá vem ela, toda preparada para a corridinha matinal. Bom dia, Janine, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Janine, corrida, amanhecidinha, 11 graus de temperatura. Tem que ter disciplina, é disciplina. Não é uma coisa, não é uma vontade, mas com certeza é mais a disciplina. Tem que correr, tem que correr. No frio, mas vamos igual. Bom, aí o pessoal se pergunta, inverno, baixas temperaturas, dá para ficar na cama um pouquinho mais? Mas não, o pessoal que gosta da atividade física, o que te motiva, o que te impulsiona? A paixão pela corrida. Quem corre, gosta de correr. É necessidade, a corpo pede, a mente pede e aí a gente vai correr. Alguma história, algum momento especial em função da atividade física, em função da corrida? Eu sempre, eu gosto muito de ver, assim, nos meus filhos, que eu tenho dois filhos, né? Uma menina de 8 e um menino de 10. O exemplo que eu dou, né? Eles gostam de correr, eles gostam do esporte. Então, o negócio é correr, tu saiu de casa para correr, né? É, saiu de casa para correr. Vou deixar tu correr, então. Boa corrida para ti, viu? Obrigada, bom dia. É muita disposição, mas que faz bem a saúde, né? E a Feira do Livro de Porto Alegre tem novo patrono nesta 70ª edição do evento. Quem assume o posto é o escritor Sérgio Faraco. O anúncio foi feito hoje pela Câmara Rio-Grandense do Livro. O patrono Sérgio Faraco representará a edição que celebra os 70 anos ininterruptos da Feira do Livro. Ao longo da trajetória literária, Faraco conquistou prêmios e reconhecimentos pela obra vasta, de contos, memórias, crônicas e ficção. O escritor é três vezes vencedor do Prêmio Assorianos de Literatura e também do Prêmio de Ficção da Academia Brasileira de Letras, em 1999, pela obra Dançar Tango em Porto Alegre. A Dama do Bar Nevada, Rondas de Escárnio e Loucura, Lágrimas na Chuva, As Noivas Fantasmas e Outros Casos são outros livros premiados. Seus contos já foram publicados em mais de dez países. Nascido em Alegrete, na fronteira, viveu por dois anos na União Soviética, nos anos 60, quando cursou o Instituto Internacional de Ciências Sociais em Moscou. Aos 84 anos, terá a missão de circular pela Praça da Alfândega, participando de eventos e sessões de autógrafos, simbolizando a feira, que chega à 70ª edição. Os livros voltam à praça do dia 1º ao dia 20 de novembro. Tempo de retomada também para o setor livreiro, bastante afetado pela enchente de maio. E assim encerramos o programa de hoje. Vamos encerrar ao som da banda Corujás, que se apresenta amanhã às 8 da noite no Bárbaro Cervejas Especiais, em Porto Alegre. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E nós voltamos amanhã às 6h30. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tem algo diferente nesse X que eu comprei Foi muito fácil, muito barato Não acreditei, pois é É o famoso X-Cavalo Pois é, sim, é o famoso X-Cavalo Tem algo esquisito nesse X que eu adquiri Foi muito rápido, muito barato Tenho certeza que ele é de Siri Pois é, sim, é o famoso X-Cavalo Pois é, sim, é o famoso X-Cavalo 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 Ah, X-Cavalo Tem algo esquisito nesse X que eu comprei Pois é, é o famoso X-Cavalo Ah, 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 sim, é o famoso X-Cavalo X-Cavalo Tem algo esquisito nesse X que eu comprei Foi muito rápido, muito barato Tenho certeza que ele é de Siri Pois é, sim, é o famoso X-Cavalo Ah, 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 é sim, é o famoso X-Cavalo 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 X-Cavalo